O site TV Prime destaca O hospital informa sobre o acidente com o carro da banda de Gustavo Lima Confira essa história Os fãs do cantor Gustavo Lima ficaram preocupados na manhã desta segunda-feira Após ser divulgadas informações de que o carro da equipe do artista Havia se envolvido em um acidente na BR-230 Na altura do quilômetro 206 Em Soledade, na Paraíba Gustavo Lima havia se apresentado em um show na região A van que levava as pessoas da equipe do cantor sertanejo Bateu em um fit uno e que apontou logo em seguida De acordo com o portal G1, com informações do corpo de bombeiros Gustavo Lima não estava no veículo Na noite de domingo, Gustavo Lima havia se apresentado em São Bento Sertão da Paraíba O show reuniu milhares de pessoas Gustavo Lima é um dos cantores mais requisitados no Brasil atualmente Após a informação do acidente, fãs ficaram preocupados Muitos deles comentaram um post de Gustavo Lima no Instagram Querendo saber mais detalhes sobre o acidente Os detalhes que se tem no momento é que o corpo de bombeiros foi chamado e prestou os primeiros socorros Aos envolvidos na batida e capotamento O SAMU encaminhou as vítimas ao hospital de emergência e trauma de Campina Grande O hospital informou que os que foram socorridos Estavam na ala vermelha da unidade de saúde Aguardando para passar por exames Gustavo Lima não estava entre eles Estavam na ala vermelha da unidade de saúde